Eu falei, eu vou morrer, ele vai me comer. Aí eu fui correr e vinha um jacaré. Eu sozinha em um jacaré. Um jacaré grande? Dez metros. Meu Deus. Eu correndo. No Pantanal. No Pantanal. Eu correndo. Dez metros. 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 Eu falei, eu vou morrer, ele vai me comer. Não avisei ninguém na pousada. Não pega Google aqui, não tem internet para pesquisar um tutorial de como pular um jacaré. E eu não sabia o que a gente faz. Pula, corre. Eu fui dando uns passinhos para trás porque eu falei, a perninha dele é curta, eu devo correr mais. Não, ele corre. Ele corre mais que eu. Na terra ele corre mais? Ele não liga. Na terra? Ele levanta. Não me fala isso. Se ele quiser correr, é que ele não corre atrás de gente. Ele está tomando sol. Mas se ele tiver que correr de você, ele corre mais. O Pantanal é a coisa mais incrível que eu já vi no Brasil. Não é só porque você vê tuiuiu, jacaré, capivara. É tudo. Você vê uma tempestade no Pantanal, é lindo. Você vê raio, você vê estrela, água, gente. Então você vai para o Pantanal e você fala, eu sou natureza. O Pantanal eu fui com oito anos. E eu fiquei com muito ódio do Pantanal porque eu queria ver jacaré. Imagina um moleque de oito anos que quer ver jacaré. Cheguei lá, não, período de cheia, o pior período para ver jacaré. É todo o período, é o pior período. É o período de seca, é o pior período. É o verão, é o pior período. E obviamente era o pior período. A porra do pior período. E eu, putz, com a criança de oito anos, você explicou uma pergunta assim. Uh, então, é o pior período. Eu falei, eu quero que o período se foda. E aí vamos ver jacaré, não ver jacaré. Agora vai ter jacaré. Não tinha jacaré, não tinha jacaré. Eu fui ficando de mau humor, de mau humor. E aí me levaram num criador, um jacaré com pequenas lagartixas. Isso é um jacaré. Eu falei, não é jacaré, jacaré é um bicho mesmo que come gente. Tem 10 metros. Tem 10 metros, exatamente. Até o momento em que eu fui no lugar e falei, então vamos ver capivara. Eu não queria ver. E tem uma foto minha com as capivaras. Ai, tadinho. Puto com as capivaras. Tá mandando, olha, quem for é a capivara? Agora tem isso aí. É, olha, tem a cara de... Vou tirar uma foto. Tem uma cara de sorrir, Fabinho. Esse foi o meu sorriso de não vi jacaré no paná. Ai, se eu não vi bicho, eu vou ficar puta, hein? Aí eu falei, olha que curioso. A pessoa acha que existe a possibilidade de ela não ver o bicho. Não vê, é, acha o chá. É o café. Café, chocolate. Porque no primeiro dia, e a zeba, que bonitinha. No primeiro dia, e a zeba, ninguém vai matar essa zeba, não, gente? Não tá arrasando aqui, tá aprendendo o guinor. Não é possível que alguém não tenha pensado que... É gente, é gente. Fui em Ruanda, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque é assim, é... Não é possível que alguém não tenha pensado que... É gente, é gente. É lógico que ele tinha óleo no brinco. Demorou pra alguém olhar e falar, ih, a gente é isso aqui. Porque é um cara, né, na sua frente. Ele olha, com a galera você vai sumindo a pé. Porque as pessoas falam, mas ele não te mata o gorila? Não, o gorila come árvore, ele come planta. Ele só te mata, se você não tapa na cara do gorila, ele te mata. Aí teve uma hora que daí tava todo mundo, o cara falou, não pode correr. Porque o gorila, ele quer mostrar aquele odô. Se você corre, você tem culpa no cartório. É, alguma coisa ali também. Aí ele te pega, entendeu? E aí você parou de olhar, daqui a pouco o gorila, do nada, o gorila parou assim, Ah, fez aquela porra, amigo, o seu silêncio. Imagina o gorila na hora. Mas a Ruly, minha ex-namorada, me empurrou. Meu Deus. É, eu sou. 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 Como é que são os hábitos, assim, dos gorilis? Eles dormem cedo, acordam cedo com o sol? Eu passo o dia comendo, cara. O dia inteiro? Eles acordam aí e começam a ir de ponto em ponto procurando os tipos de vegetais que eles têm que comer, que eles sentem vontade de comer, que eles vão variando também, de acordo com as necessidades, né? E aí depois eles acham um lugar pra dormir, fazem um ninho e aí... Dormem tudo juntinho. Dormem tudo ali. Aí é por isso que o ranger que acompanha vai e marca onde é que eles dormiram pra no dia seguinte voltar lá e começar a raciocinar. Isso que é caro, né? Um cara que tá com vendo, ele vai dormir pra saber onde ele vai acordar. Exato. Pra poder ter as pessoas poderem ter esse encontro. Fazer agenda. E pra gravar? É diferente de você visitar e você ter equipamento? Não, é a mesma coisa. É diferente porque você tá carregando 30kg nas costas e o trajeto é penoso, né? Eles dão um pouco mais de flexibilidade, eles querem, obviamente, mostrar mais. Então assim, eu dava uma sentadinha um pouco mais perto pra estar no mesmo quadro. O cara regulava um pouco mais. Levei um corridão desse também. Fiquei parado no mesmo lugar assim. O cara falou, vamos agora ali pra ver ele do outro lado. Ele veio pra cima e virou, né? E eu fiquei, cara, não é o lugar. Eu quero mexer. Aí ele falou, vamos ali. Eu falei, peraí, deixa eu... Primeiro... Porque eu me borrei todo aqui porque tá... Pô, assustador, cara. É o cara que é de repente. Ele faz o que ele quiser. Aí ele olha pra você e vem. Ah, e você não pode olhar no olho dele? Não, não. Pode sim. Isso é mito, pode. É mito. Bom, eu não risquei isso. É, é, é. Que melhor. Eu só fazer esse merdão, merdão. É senhor, não, senhor. Não posso ter o senhor. Vem aqui gravar o senhor. Agora vamos receber um casal de luz polar que vieram pro quadro de São Paulo. Eles estão aqui. Vem, por favor. Não pode entrar os caluzos. É, estão quietos. Aí minha filha não entendeu o salsiça. Ele fez assim, salsiça. Muito louco, cara, lá em Paris. Primeira dica de viagem. Não viaje com o Fábio. Você já foi bonito? Lindo. E é sensacional mesmo? É sensacional pra... Café. Café, obrigado. Rio Sucuri, Rio Cristalino, Rio Sucuri. Pô, você faz aquelas flutuações com os peixes dourados passando gigantes. Sucuri você vai ver, você vai ver jacaré intocado. Embaixado, embaixado. Agora você vai ver jacaré. Vou ver jacaré? Me promete. Vai me prometê-lo. Não, o bicho mesmo você vai ver no Pantanal. Pantanal que é a maior fortuna. É, você vai ter o buraco das araras ali, que você vai ver ali perto, que é bem bacana. Ah, isso é bacana. Que é bacana. Ah, aí. O buraco das araras. Falaram pra mim, vai no buraco das araras. Falei, beleza. Aí você vê, 50 quilômetros bonito. Ih, beleza. Pois é, mas é que nesse mês o buraco das araras estará fechado ao público que estamos reformando a porra do trio. Não brinca. É. Não vou ver o buraco das araras. Exatamente. A águia estava em cima do ninho de duas outras coisas. E aí os outros estavam brigando. E aí ficou legal. Aí foi um passado legal. Quando você... Ficou um negócio, você vê a ação. Exato. E o pior bar do araras era que nem a câmera leva. Como assim? O cara vai com um livro fazer um X. Fazer um X. Ah, eu não acredito. Puxa o Nectar. Ele não tem trabalho nenhum, velho. Ele vai direto na fonte. E morcego? Eu não tenho problema com morcego. Você não tem problema com morcego? Não tem problema nenhum. Claro, não queria ele aqui agora. Não me interessa. É, na verdade, o mamífero que tem maior número de espécies, né? O morcego. E o bicho que nunca faz nada para o ser humano. O mesmo papai que o passarinho faz durante o dia, ele faz à noite. Ele desperta semente, come inseto. E só que tem três espécies que só existem aí nas Américas, que são aquelas que sugam sangue, que são hematófagas. Eu acho o máximo. De jugularzinha? Você imagina, a gente tá tomando agora esse café aqui, o chocolate. Aí teu organismo vai começar a processar tudo isso. Tem toda uma máquina de gestória para processar isso aqui, né? Para tirar o que pode de melhor e jogar na corrente sanguínea, que é onde tá o néctar. O cara vai lá com os canudinhos e puxa o néctar. Ele não tem trabalho nenhum, cara. Não tem processo. Ele não tem trabalho nenhum, velho. Ele vai direto na fonte. Onde eu fiquei com certo receio de morcego foi no Vietnã, que eu fui lá em Ho Chi Minh, né? Saigon. Você pode ir nos campos de batalha. Isso é sensacional. Um lugar maravilhoso. Você vai no campo de batalha e o cara... E você pode entrar nos buracos. Tem, tipo, 300 quilômetros de túnel. Nossa! Onde eles... Onde os vietnamistas escavaram com um parzinho de madeira. E o túnel todo assim e tal. E você pode entrar. E é um buraquinho pra você entrar no túnel. Porque era tudo escondido. Desse tamaninho assim. Desse tamaninho assim. Você fala, não vou entrar. Desse tamaninho assim. E o cara falou, entra aí. Não tem como entrar. Não, entra aí. Aí você fica em pé com uma coisa que meia na cintura. E aí você baixa, levanta a mão e vai abaixando assim. No buraco. Fecha. E aí você vai engatinhando no túnel. E o túnel assim. E o túnel só cabia a eu. E eu tô vendo passar o negócio aqui. Tô vendo o negócio passar aqui voando. Será que doido, né? Deve ter borboleta aqui. Muita borboleta. Aí caminhei uns oito metros e tal. Saí do outro lado. Ih, que legal. Falei, pô, legal ter borboleta. Ele falou, não, então. É morcego. Não te contei pra você não ficar desesperado. Eu, porra, morcego. Morcego passando aqui. Ele falou, não, ele não vai nada. Ele tá tranquilo. Eu falei, sim, mas não foi combinado isso com o morcego. É que a gente... Ele não vai fazer nada. Ele assinou um contrato que ele não vai fazer nada comigo. Ele tem isso. Eu posso processá-lo se por acaso. Vocês viram três tigres tristes. Olha, nenhum dele me... A mosca tsetsega gosta de azul marinho? Todos os insetos, né? Todos os insetos, né? Todos os insetos. Todos os insetos. Todos os insetos. E perfume também. Perfume. Ele fala assim, não usa muita coisa cheirosa, né? Nossa, eu olho hoje. Vocês também gostam. Hoje eu tô numa madilha de tempo. Você vai se ver. A Edis, vem, a Edis. Aqueles marimbons do cavalo gigante. Você acha que perigo é tudo uma coisa grande que vai te atacar, né? Na verdade, perigo é tipo uma água que tem uma doença, que tem coisa que você se contamina. Nossa, você falou muito bem. Eu levei uma vez, num projeto da Né Dia até, eu falo amigo meu, mas mandaram um diretor. Só que ele chegou lá e falou, cara, nunca vim pro mato. Pra Né Dia ou na Amazônia. Nossa, Amazônia. Fiquei seis meses na Amazônia fazendo um projeto. E mandaram o diretor. Que não durou um mês. Por quê? Ele chegou lá, perguntou pra mim. Ô, jacaré, onça, tá. Só pensa nessas coisas grandes. Preocupa com espinho, aqueles espinhos de palmeira que você vai escorregar e pôr a mão e vai furar e vai infeccionar. E abelha e vespa. Eu falei, é só isso que você tem que se preocupar. O resto fica tranquilo. Se aparecer, ótimo. A gente grava e vai ser ótimo. Meu, não deu um mês. Ele foi atacado no mesmo dia por três situações diferentes com o marimbondo, cara. De manhã, ele tava andando. Sim, né? Deu uma cabeçada. Cabeçada no ninho, gente. É assim, você mexe numa planta aqui que tem uma planta ligada ali, 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 tá tudo conectado e mexe no vespeiro. Pá. Depois ele foi à tarde com aquele marimbondo cavalo gigante. Ele fica sozinho, sabe? Tem muito ninhozinho. Fica sozinho. Tava um tirão do barco, que é regional que a gente tava. Batemos, caiu na perna dele, ferroada. E à noite, aquelas vespas que vem na luz. De manhã, ele falou, cara, desculpa, mas tá começando as eleições, eu vou dirigir. Não dá mais nada. Falando em coisa pequena, eu fui mordida por um esquilo. É. E assim... Eu sei que é ridículo. Eu sei que é ridículo. Eu sei que é ridículo. Mas aonde? Na savana? Não, em Nova York. Eu tenho fotos e tem vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o assassino? Esse é o assassino. Que monstro feroz, hein, Rosana? Então, eu não fui pra África, mas olha o bicho que eu enfrentei. Que isso? Eu olhei daqui e já fiquei nervoso. Exatamente, tava apavorado. E eu cheguei, eu vi, eu falei, bom, como é que a gente faz? É Missy Missy que faz? Eu tenho, eu tava filmando, tava gravando aqui toda fofinha, falando com ele, chamando esquilinho. E aí a minha filha, mãe não vai dar chocolate pra ele. Eu falei, não, mas tem nozes dentro do chocolate. Eu vou tirar as nozes de dentro do chocolate pra dar pra ele. Gente, meu chocolate bom. Quando ele chegou perto, ele foi pegar um... Ele mordeu, mas de sair sangue. Mordeu realmente o parede. Não, mordeu ele do roedor é tremendo. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, vou descarro. 911, emergência. Eu sempre quis fazer isso, né, gente? 911. Eu vou chamar a emergência porque, sei lá, pode pegar raiva. Isso é tipo, sei lá, um rato do bosque. Mãe, para, mãe, ridícula. Mas não é do mal o esquilo. O esquilo é o bicho do mal, ninguém sabe. Mas em zoológicos, por exemplo, quando você tem recintos e você coloca um cara novo, você pode adaptar vários animais a um cara novo, da mesma espécie, obviamente, né? Faz uma introdução. O esquilo, você coloca um cara novo, o bando que já tá ali acostumado, eles matam. E assim, matam horrivelmente. Eles abrem a tampa do crânio, cara, do bicho, abrem e matam assim. Olha, eu fui atacado selvagemmente por uma raia. Nova York. É verdade, não. Na Disney. É verdade, a minha ex fica com puta, porra. Eu fui alimentar a puta da raia e aí, obviamente, a culpa foi minha, né? Eu fui pegar um camarão, o cara falou assim, porque eu bota o camarão aqui? Minha raia, ela come por bar. Você bota aqui, ela come. E eu fiz o quê? Segurei o camarão assim, que nem um animal. A raia veio e foi comer o camarão e o meu dedão. E aí, ela rasgou um pouquinho do meu dedo. Quer dizer, foi mínimo, obviamente. Mas eu falei, meu Deus, arrancou meu dedo. E fez o quê? E ela falou, ah, porra, deixa o saco. Como você diz que eu te amo? Eu não sei. Como você diz que eu te amo? Como eu... Porque nós só fizemos um pouco de meses. Ah, eu já sei lá, mãe. Eles estão se pegando antes de um metro só. Ah, eu já sei lá, mãe. Eu já sei lá, mãe. Temos um francês que fala português. Fala português? Boa tarde. Boa tarde. Não, mas você entendeu. Entendo. Sem falar brasileiro, sou português. Ah, tá bom, tá bom. Só não brincar comigo, ó. Você fala russo. Russo? Englês. Vamos falar em russo. Vamos falar em russo. Não, não, não. Olha. Eu tenho... Pode falar algo em russo? Não. Não, não, não. Eu não posso dizer nada. Do zidane. Que mais? É tokorobka. Por que é isso a tokorobka? Box? Box? O que você acha do Brasil? Você ainda tem uma opinião? Não. Eu sei sobre o Brasil. Há muitos, muitos monkees. François pergunta. Onde são monkees? Onde são monkees? No Rio de Janeiro, você pode ver muitos monkees da floresta. Você pode ver no cabelo. Como é que chama o fio? Electrical. Electrical cables, sim. Você pode ver monkees aqui. É verdade. É verdade. No jardim botânico. Jardim botânico. Você pode ver muitos monkees. É uma pequena. É uma pequena. É uma pequena. É uma pequena. E no vento, na sua cidade, é como... Qual é a temperatura? Minus 40? Minus 35. Minus 35. Ah, é bom para urso polar. Se quiser ver urso polar, tem muitos urso polar. Realmente? Você viu um polar bear lá? Você viu bears? Sim. Na montanha. É normal. Mas você viu? Você viu? Sim. E wolves? É normal. You see? Here we have monkeys on the street. We have wolves on the street. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não tenho os braços. Uma vez eu estava em Manaus. Aí era assim, tipo, a mulher do prefeito. Ela falou, você da televisão, eu vou mandar matar uma tartaruga. Agora eu falei, você não mata uma tartaruga. Se eu te falar que eu comi carne de baleia, você me mata, né? Ah, eu vou ficar arrasada. Você fez isso. Não, não, não. Você vai me perdoar por ter nadado com o meu filho, por favor? Vou pensar. É pensar. Ah, vou pensar. Você luta contra essas coisas também, né? É. Durante muito tempo, né? Na verdade, eu acho que desde a adolescência. Eu lembro de um pôster de baleia azul que eu tinha no meu quarto. Eu ficava deslumbrado com aquilo. Imaginando aquele mundo submerso. Como é que é aquilo? Não tinha noção. Mas você foi defender as baleias também? Foi. Você foi no barquinho e fez... É, assim, eu fiquei muito encantada com o trabalho do Sea Shepherd, né? Porque assim, o Paul Watson, ele, pô, é um dos grandes ambientalistas da história, né? Durante 40 anos da vida dele, ele se dedica a isso. Cara, eu quero filmar com esse cara, assim. Eu quero fazer, trabalhar a bordo dessa campanha da Antártida, que é a campanha que trabalha em proteção às baleias. Porque o que acontece lá, né? Cada ano, entre os meses de dezembro e março, existe uma tança baleeira. Pode. Tá autorizado. É, essa é uma questão. Porque, na verdade, a frota baleeira japonesa vai pra lá... Eu ia dizer, os japoneses são os que realmente mais matam, né? É, eles vão pra lá, só que o que acontece? Existe uma moratória que diz que pode caçar baleeira pra fazer pesquisa científica. Ok? Entendi. Só que não existe um controle dessa matança. Sei. É, eles tão lá... Se for pego, diz que era pra pesquisa científica. É, só que, na verdade, o que acontece com essa carne? Ela é comercializada, ela é vendida em restaurantes de luxo. Ahn... E aí, enfim, uma baleia pode custar 250 mil dólares. Num prato, num restaurante de luxo, pode custar 300 dólares. Sei. Então, rende, né? Existe uma máfia, porque tem muito dinheiro envolvido, né? Se eu te falar que eu comi carne de baleia, você me mata, né? Ah, eu vou ficar arrasada. Não, não, não. Você fez isso? Nunca, jamais falaria isso. Você comi só a barbatana, né? Não, não. Mas eu fiz. Perfeito. Você comeu carne de baleia? Ah, então deixa eu te falar, eu comi também. No Japão. Eu comi no Japão. Eu comi no Japão. Falaram que podia, que era a época que podia. Me perdoa. Eu andei de nada. Ah, meu Deus. Você só tem que ir a mancada, Fábio. Não é que eu quero falar. É. E uma carne vermelha, parece carne de vaca. Uma carne vermelha. É, horrível. Você gostou? Imagina, odiei. É, horrível. Eu fiz um trabalho de investigação disfarçada nas Ilhas Feras. Eu fiz amizade com os baleiros para saber quando a casa ia acontecer para evitar. Aí eu fui convidada pelas famílias, a gente estabeleceu um elo. Foi super bem tratado. A gente estava falando de baleia, tipo, na laje. Eles se ofereceram. E aí ofereceram. Eu sentei na mesa aquela coisa com o estrangimento. Falei, cara, eu não consigo comer nem carne normal, assim, no meu dia a dia. Mas eu tenho que fazer isso. Fazer parte dessa missão. Sei. E eu passei mal, assim, emocionalmente também. Sei, claro. Mas é só para a baleia a carne ou é o óleo da baleia? É tudo. Barbatana. O leite da baleia. Eles usam tudo, né? Mas acho que a carne é o óleo. O processo de cozimento é bem esquisito, assim, sabe? São quatro horas. Tem gente que cozinha no leite e depois põe no forno. E aí frita. Você sabe até receita. O que é isso? O rapê é o... Vai espirrar? Ah, é aquele rapê antigo que você... É, só que é indígena, feita de... Se aspira. Eu tenho duas peças de teatro para fazer hoje. Eu vou tentar conhecer. Eu tenho família, dois filhos. Você vai conseguir. Eu vou soprar isso aqui no teu nariz. Isso vai te abrir. Vai abrir todas as... Vai abrir tudo. Vai abrir a chave do cu isso aí. Inspira e não solta tudo. Fica no meio termo, viu? Ah, Rally, pera aí. Vamos lá. Tá bom. Um. E agora vai o outro. Pronto. Isso tem poderes de cura. Eu tô sentindo curar. Tá curando muita coisa aqui dentro. Pera aí. Você quer experimentar também? Ah, ela quer. Claro que ela quer. Prefere o plug? Não. Ela quer isso aí. Hã? Parece que engoliu a parede. É, parece que levou um tiro na nuca. É assim mesmo. Maravilhoso. É isso aí, gente. Aí segue a tua vida normal, tá? É um rapel apurinã. Isso veio direto da Amazônia. É um composto de casca de árvore. É porque tudo lá é assim. É cupuaçu. É uma prega. É uma prega do camelo. Eu sei que quando a gente tivesse enfiado, assim, um remo no meu corpo. Tá chocando. A não ser que vocês queiram também experimentar o... Não, não. Tá tudo ótimo. Acho que a hora de encerrar era agora. Tinha que ter feito isso com a russa. Ela ia fugir do lado do Brasil em 30 segundos. Você não tem que resistir à tentação que dá quando você quer ir pra aquele lugar, quer viver uma história, quer encher a sua vida de informação, de coisa legal. Então vai lá no edestinos.com.br e bota muito mais emoção na tua vida.